Notícias dos Hortifrutis, oferecimento LS Tractor. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o Hortifruti. Olá, João Batista, a todos que nos acompanham mais uma vez nessa edição do Tempo e Dinheiro, com apoio da LS Tractor, a apuração feita pelo CPE. Começamos sempre com o preço do leite pago ao produtor em várias praças pesquisadas. E hoje é a vez do produtor do estado de Goiás, que recebeu R$ 1,99, mais 42 o litro do leite. Batata, asterix especial no atacado, saco de 25 quilos. No Rio de Janeiro, a R$ 140, cenoura, verão, a lavada no atacado aqui em São Paulo. Caixa de 20 quilos a R$ 125, tem o tomate italiano, trezano atacado lá no Rio de Janeiro, João Batista. R$ 240, a caixa de 20 quilos. E, por fim, o ovo vermelho, CIF, região de Belo Horizonte, grande Belo Horizonte, a caixa, com 30 dúzias, a R$ 205,50. São esses os preços apurados pelo CPE, com o oferecimento da LS Tractor, João Batista. Obrigado, Sérgio.